A celebração de Corpus Christi em Francisco Beltrão iniciou com a missa presidida pelo Parco da Concatedral Nossa Senhora da Glória, Padre Emerson Detone, no centro paroquial Pedro Granzotto. As celebrações estão sendo realizadas aqui porque a Concatedral passa por uma reforma na estrutura do telhado. O local ficou lotado de fiéis que, apesar do frio, saíram cedo de casa para celebrar o Corpo de Cristo. A gente participa todo domingo na missa, a gente não falta e, pelo menos, nesse dia é o dia mais importante. Eu acho que a gente tem que vir celebrar mesmo com frio. No dia de Corpus Christi não seria diferente? Não, com certeza. Daí que seria mais especial. Neste ano, em Francisco Beltrão, ficou definido que cada paróquia do decanato faria sua programação. Espera-se, com a descentralização das igrejas matrizes, uma maior participação da comunidade. Por mais que nós tínhamos uma participação expressiva de pessoas quando nós reuníamos todas as paróquias, mas nós conseguimos atingir mais gente cada paróquia celebrando na sua localidade, na sua igreja. Até porque algumas paróquias também farão missas, além da matriz, em alguns bairros. Então, é uma oportunidade de mais pessoas participarem, tomarem parte nesta grande festa da Eucaristia. Após a celebração, a procissão com o Santíssimo seguiu pelas ruas centrais de Francisco Beltrão. E nos ensina as minhas mãos. A Igreja Católica celebra Corpus Christi 60 dias depois do Domingo de Páscoa. A quinta-feira é considerada o dia em que Jesus Cristo instituiu o Sacramento da Eucaristia, que celebra a presença real de Jesus no pão e no vinho. Duas festas merecem um destaque todo especial durante o ano. A instituição da Eucaristia, celebrada naquela quinta-feira santa, fazendo memória daquela ceia do Senhor. E a festa de Corpus Christi que celebramos hoje. Que além da celebração da Santa Missa, nós temos uma oportunidade de manifestar publicamente a nossa fé na Eucaristia, andando pelas ruas da cidade com o Santíssimo Sacramento. No caminho da procissão, sete paradas com reflexões dos sete pedidos da oração do Pai Nosso. As tentações se apresentam não apenas como pecados óbvios. Após a procissão, os fiéis se uniram novamente no centro paroquial para a benção final ministrada pelo paroco Padre Emerson. Aleluia do Pai Nosso, amém, amém. Amém. Amém.